Vamos falar agora de saúde. Começaram as obras no setor de urgência do Hospital Raul Sertã. Nossa equipe de jornalismo esteve por lá logo cedo. Quem precisou de atendimento de emergência nessa segunda-feira se surpreendeu ao chegar aqui no Hospital Municipal Raul Sertã. A entrada está em obra e quem chegou cedo diz que não tinha nem mesmo uma placa informando um outro caminho para entrar. Eu cheguei aqui e não sabia para onde eu ia, porque devido àquela obra, aquilo tudo interditado ali, não tinha onde parar o carro. Pelo menos na hora que eu cheguei eu fui surpreendido, não tinha nenhum aviso, não tinha nenhuma informação, não tinha nada. Eu fui pego de surpresa. Era ali embaixo. E agora? Agora tem que quebrar a cabeça. Tem que procurar, né? Tem que procurar. A entrada do Centro de Tratamento de Urgência agora é pela lateral. O novo caminho é provisório por causa da obra que está sendo feita para a construção de uma sala de acolhimento e classificação de risco. A triagem é um procedimento respaldado pelo Ministério Público da Saúde e prevê que pacientes considerados de baixo risco podem aguardar até seis horas por atendimento. Enquanto isso, outras intervenções continuam em andamento. Como a reforma da lavanderia, restauração de parte do telhado, criação de abrigo para depósito de lixo hospitalar, liberação de 30 novos leitos que estavam fechados há mais de cinco anos e também a reforma de outros 60 novos leitos, graças a uma parceria público-privada. A previsão é que a obra termine em até 90 dias. A previsão é que a obra termine em até 90 dias. Aprevisão. Inscreva-se